E a terça-feira foi um dia de homenagens e de saudade. Hoje, 6 de setembro, Bernardo Uglione Boldrini completaria 14 anos de idade se estivesse vivo. Familiares e amigos não deixaram a data passar em branco. Jussara Uglione, avó de Bernardo, carrega no peito a foto do menino e a saudade eterna. Dói, dói. Eu agora fiquei sozinha. Só. Se estivesse vivo, Bernardo Boldrini completaria 14 anos de idade. O menino está enterrado aqui no cemitério municipal de Santa Maria junto com a mãe dele. No dia do aniversário, um momento de muita saudade, mas também de muitas homenagens. Na manhã de hoje, foi celebrada uma missa no jazigo da família. Representantes de grupos de orações de todo o país prestaram homenagens. É uma forma de manter a memória dele, né? Porque foi uma coisa muito chocante, muito brutal, né? Eu acho que todo esse Brasil está aqui, junto com nós, junto com vocês. Sempre. Porque sempre tem alguém que manda uma homenagem. No túmulo, flores, balões e lembranças. Entre elas, um aquário que o menino tanto queria.